Nós estamos no sentido certo, né? Isso aqui você faz reada em três vezes, ó. Vem aqui, corta aqui, ó. Aqui ela forma uma reta, tá vendo? Você vem até aqui, aqui você puxa. Não mexe mais. Olha lá, você brinca. Aqui vai estar quase o circuito completo. Olha o S, tem certinho o S. Posso posar com o ultraleve nessa pista, Sireno? Claro. Olha esses fios, ó. Não, é só saber onde estão os fios aqui, não tem problema. Onde estão os caras com paraglider, aquele com motor nas costas. Ó, aqui já dá pra posar, ó. Não posa aqui, ó. Nessa reta aqui, ó, posar e sobra espaço. Você tem... É no morro acima. Tem um fio aqui. Toca antes do fio aqui. Boa na outra reta ali, é melhor ainda. A pista do Mocelin tem 600 metros de comprimento, 60 de altura, de um lado outro. Nunca vi, cara, que lá é no... Aonde? Dois izinhos. Dois izinhos. Qual o sentido da descer? O bravo é descer em Congonhas, cara do céu. Cara, eu desço em Congonhas na cabine. Você jura que não vai parar? Você jura que não vai parar. Congonhas ali é um morro. Sabe com o meu pânico é na hora de descer, né? Sim. Eu suro as mãozinhas e pinga a água. Eu fiz um esposo de Transbrasil ali, cara. Pinga! Enta do céu, cara. Você jura que não para. É legal como é que você traz aqui no mercado. É, lá. E aqui sobra para o pessoal fazer o que tem.